Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui, gente, no Multishow, né? Pra reagir aos melhores momentos do Prêmio Multishow 2020, que foi, assim, incrível. Primeiro, que eu tava lá, né, gente? E segundo, né, que foi incrível, né? O Multishow, nesse momento tão triste que a gente tá, né? Mas eles fizeram o prêmio, gente, foi incrível. E eu tô aqui com vários convidados, que vocês vão ver também, gente, pra entreter vocês, a gente vai reagir a esses melhores momentos. Enfim, momentos, né, gente? Cadê os convidados? Oi, gente, saudade já, hein? Muita! Oi, galera! Será, vlogs? Ai, tava morrendo de saudade de vocês. Ai, Thalita, tava morrendo de saudade de você. Eu queria saber exatamente isso. Como vocês definiriam, assim, uma palavra, o Prêmio Multishow? Eu, eu, a minha, ó, eu definiria na palavra vibes, né? Que eu sou e-girl, né? Tumblr, então, tipo, eu definiria vibes. Vocês. Foi inovação, porque todo mundo tentou se reinventar esse ano, né? De alguma maneira. Os shows em cada lugar do Brasil. A gente no camping ali, a gente que não tava fazendo a mesma coisa que a gente fez nos outros anos, né? Que a gente, não sei se foi o teu primeiro ano, blogs. Mas a gente foi o primeiro ano. Não, foi o primeiro ano. A gente foi o primeiro ano do Prêmio Multishow. E foi incrível, tipo, poxa, a criatividade de ter um camping com cada influenciador ali, né? Tipo, cada dupla ou a blogueirinha. Ela, cada um ter o seu trailer, ficar no distanciamento, ter todo esse cuidado. E ainda assim, ser uma parada muito grande, muito bonita. E deu certo, então... Nossa, porque eu tive um cuidado real mesmo, né? Eu não tinha ninguém pra fazer meu cabelo. Eu que tive que fazer meu cabelo. E vocês viram como que ficou, né? E tu, João? Então, eu acho que foi um pouco do que vocês falaram, que a Gabi falou também. Eu acho que a palavra que pra mim definiria... Porque foi a primeira vez, né? Que eu participei, fiz uma apareçãozinha ali. Ajudando as meninas e tudo mais. Eu acho que seria união, assim. Porque por mais contraditório que possa parecer, né? Porque esse momento é um momento que a gente precisa de um distanciamento. É o que a Gabi falou de, tipo, a música uniu muita gente, né? De alguma forma, nessa quarentena. Nisso tudo que a gente tá passando. Então, eu acho que a música, mais uma vez, eu acho que seria a palavra união, sabe? Quem apresentou o prêmio... A gente apresentou ali, na segunda tela. Mas quem apresentou o prêmio mesmo, na TV... Foi o Paulo Gustavo, a Isa e a Tata Werneck. O que vocês acharam da sua combinação, desse trio? Eu não gosto da Isa. A gente não se fala, eu não gosto da Isa. A Tata e do Gustavo, eu adorei. Eu fiz estágio com a Isa. Aí, enfim... Fiz estágio com a Isa? Fiz estágio. Fiz estágio no Música Boa. Aí, desde que... Depois do dia... Assim, eu já aguentei palavrão, agressão. Já aguentei puxado de cabelo. Já aguentei tudo. Agora, depois que ela custou na minha cara, eu realmente pedi... Aí, né? Aí é o limite. Aí você tem o limite. Cara, eu adorei. Cara, eu acho que foi perfeito, né? Porque, tipo, o Paulo Gustavo com a Tata é uma explosão de comédia e piada. E, ao mesmo tempo, é muito bom, né? E a Isa, ela traz aquela... Tipo, ela... Parece que ela equilibrou o rolê, mas de uma forma muito claçuda, elegante, dando as informações. E, mesmo assim, carismática. Elegante? Eu achei que foi, tipo, perfeito os três. A combinação perfeita, assim. Assim, elegante eu não digo não, tá? Até porque eu não achei o look dela tão elegante assim. E, né, tiveram outros bem mais elegantes que o dela. E que bom que o Diva Depressão não tá aqui, né? Que o Edu e o Fih não estão aqui, porque... Ah, mas deve que eles não estão aqui, que a gente não vai dar um look, né? E a gente tem que começar a falar de look, né? A gente tem que fazer isso por eles, né? Sim, eu sei os que eu não gostei. Tirando de vocês, não gostei. Do da Vivian. Achei exagerado o da Vivian, sabe? Cheio de estrela, gente, o da Vivian. Vocês usariam essa sandália dela? Tá maravilhosa. Não. Ai, vlogs, ninguém usaria aquela tua sandália rosa, né? Essa aí ninguém usaria. É, a meia calça roxa. A meia calça roxa, eu acho que ninguém usaria também. Aquilo ali. É que na minha perna fica sensual, né, Ju? E da Lexa, gente? A Lexa! Eu fico imaginando eu com uma roupa dessa. Nossa, Thalisa, essa roupa te engole. É, exato. Ai, da Luísa, eu adorei esse. Da Luísa, eu também gostei. Eu vou combinar com o namorado. É legal ou não é? Ela combinou lookzinho, fez look de casal. É, ela combinou lookzinho. Super legal, super legal. Eu acho que foi legal porque a gente ficou feliz de ver o Vitão usando uma calça em cima. Eu acho que já foi algo que deu uma paz interior. Foi bom pra ele. Foi bom pra ele. O da Luísa eu gostei, mas mostra muito que, tipo, pô, não fiz a depilação. Então eu pensaria duas vezes se eu faço o look da Luísa ou não. E o do Paulo Gustavo, hein, gente? Eu gostei. Trocou de rosto por dois meses. Eu adorei esse. É que é assim, né? O Edu não gostou. É por causa da luva, né? Por causa da luva, foi. Ah, eu achei chiquérrido. Eu achei chiquérrido. Eu adorei. Eu achei que foi diferente. A luva do Edu era outra proposta. Era uma luva numa mão só. Uma luva colorida. É, porque a luva do Edu foi achada no lixão também. O Edu achou aquela luva no lixo. Entendeu? E aí resolveu, sabe? A reciclaria é tudo. Eu vi o Edu foi achado. O Edu foi achado. Porque na hora que a gente viu a luva do Paulo Gustavo, todo mundo começou a comentar. Nossa, que luva linda, cheia de pedra. Eu falei, pô, e a minha luva, gente? Que eu achei no lixão. Ele ficou meio chateado. E o MC Rebeca entregou. Cara, eu adorei da MC Rebeca. E eu adorei a apresentação dela. Achei maravilhosa. A coreografia, eu achei muito maravilhosa. E eu achei que o look dela tá maravilhoso também. Acho que ela entregou mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse é o look que eu usaria. O da MC Rebeca. Eu acho que fica até bom em mim. É. Mesmo, eu acho. Vocês acham? Eu acho mesmo. Mesmo corpo, né? Mesmo corpo, exatamente. Vocês acham que ainda aí passou do ponto do prêmio? Então a gente vai se comprometer e vai falar que ele não ficou legal lá no prêmio. Acho que mais Edu e Fih, né? Que exageraram, né? Que passaram, largaram de mão, né? É, né? Em determinado momento, ali, desistiram. É, eu gosto também. A gente pode falar deles sabendo que eles não estão na live. Sabe? Um pouquinho mais à vontade, né? Uma coisa mais entre a gente. Tava muito ruim, gente. Muito ruim. Eles estavam péssimos. Ai, gente. Ai, eu vou defender. Eu não achei que tava ruim. Eu achei que eles já estavam até na proposta das meninas. Com a manga bufante. Colorido. A luvinha do Edu. É que eles são humoristas, não estão? Legal, mas foi opuscada. Eles são humoristas, né? Acho que trouxe uma vibe alegre. Eu gostei. Eu gostei deles. Porque às vezes eu fico assim. Será que eu não entendo de moda ou tá ruim? Sabe? É. Será que eu que não entendo... Esse questionamento também vai dizer. A Isa também quis muito aparecer, né? Quantos looks ela colocou, gente, no prêmio? Os quatro, né? Você usaria esse gado? Esse pela dona. Eu não usaria nenhum, infelizmente. Eu só usaria o que eu fui mesmo. Que é o que eu pude comparecer. Eu pude pagar, né? E o do Jão? Jão. Vou falar uma coisa pra vocês. Se o Jão pedisse muito, eu beijava ele. Você acha que eu pedisse? Porque ele não vai ser sincero. Eu achei que eu ia ser. Qual foi a melhor apresentação e a pior apresentação? Vamos primeiro as melhores apresentações, né? Vamos deixar a pior por último. Vamos lá. Eu gostei mais da MC Rebeca. Eu achei que ela dançou muito lá com a gente. Mas eu gostei muito da Ivete. Ah, é verdade. É que nem do vestido branco, né? Opa. Vá. Achei exagerado. É. O Tete exagerou. Pergou isso. Cara, a Daísa. A Daísa. Na chuva. A Daísa. A Daísa. Verdade. Ficou super chuveiro. Porque tava chovendo. Se não tivesse chovendo, ela não ia fazer, não. Ia fazer no sol. Mas combinou com a vibe. Combinou com a vibe talisbã. Talisbã não, gente. Talisbã. Tu não assistiu, né, Jo? Eu assisti sim. Eu assisti sim. Acho que combinou com a vibe. Eu não tava assistindo lá na hora. Você tá pensando no prêmio, Jo? Você tava querendo uma premiação da música brasileira. A maior premiação da música. Tu sabe disso? Eu sabia. Mas eu tava sem retorno visual. Então eu tava assim. Tentando ali acompanhar nas redes e do mais. Mas eu podia assistir. E eu vi o da Isa. Eu vi o da Isa. Eu acho que pra mim o melhor também foi o da MC Rebeca. Eu tô com a blogueirinha nessa. Eu achei que a coreografia ficou muito sensacional. Adorei. Deu muita vontade de dançar ali junto. Não tava ali perto que nem vocês. Mas eu adorei. Eu acho que é MC Rebeca. Vamos pra pior. O que é esse teu perco? Vamos pra pior. Vamos pra pior. Vamos pra pior. Pra mim foi tudo cantando Zig 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 que encerrou a live super pra baixo, né? A live tava numa crescente. Tão vagado. E a live pra baixo. Não, a minha não vale. Não vem, não. Tá querendo me usar de escada, não. Eu quero saber a pior pra vocês. Sem ser a minha. Ai, gente. Eu gostei de todas. Juro também. Mas pra mim, tô encerrando. Pra mim, foi terrível. Se eu pudesse falar uma palavra, pra mim seria terrível. Pra mim foi terrível também. Não tem outra palavra pra você dizer. Essa parte eu não vi. Queria ter visto. Ai, eu acho que perdeu. Pra mim, a pior, com certeza, foi a da Isa, gente. A Isa não foi legal. Como que eu sou uma música, sabe? Achei bem preguiçosa. Gente, cara. E Pedro não sai o doé que eu quero dizer. A gente gosta pendurado, cara. Gente, que agonia. Não é nem que a apresentação tava ruim do Pedro, não. É que eu odiei. Foi cada susto, gente, que eu levei. Eu odiei a apresentação do Pedro. Eu não fiquei confortável. Tu tava dormindo, Bo. Tu tá nem aí, né, Vox? Tu tá nem aí pra ti, na verdade. E o controle de rap? Do nada, eu joguei isso. Gente, uma chefe. Não dá. E rap, assim, que me deu vontade, do nada. Vamos ver nossa batalha de rap? Você parece que tem 60 anos. Engraçado que é igual o teu, só que eu tô errada. Aí, Thalita, não te perguntei nada. Blogueirinha, você só sabe fazer o mesmo som. É sempre... Oi, menina, é tudo bom? E aí, Thalita, você decorou tudo? Eu não te perguntei nada! Blogueirinha, tu só faz a mesma coisa. É melhor mudar de rota. Tu só imita a Boca Rosa. Ixi, pegou no calo dela. Não, tá, não tô brincando com você, não. Não, não faz de blogue. Eu não tô brincando com você, não. Eu não posso chegar perto de você. Vista aí, garota. Eu não tô te brincando com você, não. Tá, sua ridícula. Eu falei que eu não queria fazer nada com essa garota. Tá insuportável. Olha o perdigoto. Insuportável. Olha o perdigoto de corona. Ah, eu cansei dessa garota aqui. Eu fiquei bem chateada, tá? Fiquei bem estressada nesse momento. Não tava esperando. Você não sabe ser profissional, Thalita. Tá? Você pegou num ponto que eu não gosto. Todo mundo sabe que não me deu bem com a Boca Rosa. Eu tô sentindo um sentimento muito profundo. Todo mundo sabe que você é a melhor do mundo. Ai, que louco. Eu sou hétera, tá? Depois eu li uns comentários na internet falando sobre essa batalha de vocês. Que foi uma batalha realmente, né? Que foi uma coisa aí quase sangrenta. Foi uma coisa sensacional que vocês fizeram ali. Foi uma coisa mais profissional, né? Algumas pessoas chamaram a atenção pra um detalhe importante. Que a blogueirinha não chegou a rimar. É. Teve esse detalhe. Gabi, teve esse detalhe. Eu percebi. Eu acho que ela ganhou mais ali no berro. Ela ganhou mais no berro. Mais no grito. Mas não na conclusão da frase. Realmente isso faltou. Realmente não teve. Faltou. Algumas pessoas chamaram a atenção pra eles. Só tentaram isso. Não, jamais. Eu adorei. Eu falei que você que venceu. Falei, você venceu porque você ganhou no grito. É assim que eu ganho as coisas na minha vida. Eu berro e ganho as coisas. Eu achei que você venceu. Vou começar com essa daqui, ó. Eu nunca peguei um produtor. Vamos daqui. Vamos começar daqui no prêmio World Show. No prêmio World Show. Vamos começar daqui. O que que faz aí? Abaixa dedo, se abaixa. Por que tu perguntou, tá? Lá embora, cobre o rosto. Eu já. Olha, revelações. É aquele lá que eu tô pensando. É ele, né? Oi, gente. Posso contar uma coisa? Posso contar uma coisa aqui pra vocês agora em primeira mão? A pessoa me mandou mensagem. Aí, assim que eu saí da live, eu recebi a mensagem assim, ó. E aí, hahaha, gostei do jogo do Eu Nunca, hein? O produtor de legal? Eu só lembro. Aí, eu morrendo. A gente acha que a galera não vê, né? Daí ele falou assim, opa, sem a gente ver. Eu recebi a mensagem, galera. Não vou mostrar aqui porque vai expor, mas... Eu achei que a pessoa não tava vendo e tava. Ó a loucura que foi. Ah, me conta, a Thalita, por que que não deu certo? Ninguém pediu, né? Ninguém pediu esse porro. Por que que não deu certo, boa? É, o que que eu ouvi, hein? Explica, Thalita. É, porque... Ah, mas... Queria saber. Eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo de nervoso. Eu nunca peguei alguém que tá concorrendo ao prêmio Multishow. Ih, eu senti que foi uma indireta. Eu senti que foi uma indireta. A Laura tá tentando lembrar, ó. Tá tentando lembrar. Eu tô passando a lista dos concorrentes na minha cabeça. A lista dos indicados na minha cabeça. Pode ser de outro ano, Laura. O importante é você se expor. Ah, tá. Então já. Acontece, né, gente? Gente, confesso que eu também já. Já pegou o blog? Ah, amiga. Você podia falar um nome, né? Fala um nome, blogueirinha. Dilcinho, Dilcinho. Tá aí. Quis fugir da pergunta naquela hora. Mas tá aí gravado. Não vai fugir, porque agora... A segunda pergunta. Por que também não deu certo com o concorrente, hein, Thalita? Gente, os dois deram certo. No seu momento. Ah, então não foi só uma ficada. Foi mais uma vez que vocês ficaram. Que seja eterna enquanto dure. Dar certo é o quê? É casar e... O que é dar certo? Dar certo deu ali o dar certo. Aí tudo uma reflexão. É uma reflexão. É. A inteligência emocional estamos aqui. A gente também tem que ajudar mesmo. Ter filhos. Que não dá certo a isso. Não dá certo. E o Dilcinho mandou mensagem? Mas você não ficaria mais, Thalita. O Dilcinho não deu certo. Comigo não deu certo. Muito pegajoso. Muito pegajoso. Ah, ele é muito pegajoso. Tinha uma perguntinha pra Thalita. Pra deixar ela um pouquinho mais constrangida. Voltaria a ficar com eles ou não? Não. Primeiro que estou namorando. Segundo que a pessoa está namorando. E terceiro porque a... Não voltaria. Deixa eu ser terceiro. Nem precisava. Nem precisava de terceiro. Esses argumentos já são bons. Todo mundo... Quem estivesse solteiro... Quem está solteiro daqui da live? Tirando a Jordana que eu já sei. Estou brincando. Ela não tem não. Você está solteira? Estou. Estou solteira. Aí, está vendo? Arruma pra ela, Thalita. Faz essa ponte. Eu faço o esquema. Eu faço o esquema. Deixa comigo. Capaz. Quem que você quer, Jordana? Um produtor aí, gente. Arruma o produtor, Thalita. Produtor não, né? Desculpa, Thalita. Não era conta. Está super de respeito. Mas, pô, produtor não, né, Jordana? É, gente. Eu acho que não. Mas você... É entre produtor e entre indicado, não é? É isso que seria as minhas eleições? Produtor. Produtor. Vou no produtor. Por quê? Porque eu acho que produtor é algo mais intimista, é algo mais misterioso. É alguém que não está sempre na mídia. É alguém que está ali por trás. Sempre por trás, produzindo. Entendeu? Prefiro... Sou mais assim. Sou mais dessas pessoas. Gente, que louca. Nossa. Nem pensou. Porque pegar um indicado, o exposed vem, né? É, exatamente. É porque a Blô, ela gosta, né? Da exposição. Ela gosta de ir ao bafafá. Eu não sou mais... Sou mais discreta. Mas não chegou a assumir o sino. Não, não deu tempo. Ele queria logo casar, gente. Eu fiquei louca quando ele me pediu casamento. Foi quanto tempo que vocês ficaram, Blô? Quanto tempo? Olha, o sono dura em torno de quê? Três. Há quanto tempo? Só. O sonho, né? Ele dura mais de tempo aí. Por aí. De seis a oito horas, entendi. Vamos falar dos prêmios, gente? Gente, aqui com o Espada. Marília Mendonça, passando pra agradecer mais esse prêmio maravilhoso, ganhando aqui no prêmio Multishow de 2020. Queria muito estar aí com vocês. Com vocês, fãs, e com vocês, galera do Multishow, que sempre fazem prêmios maravilhosos, celebrações maravilhosas. Muito obrigada. Tô muito feliz de ganhar essa categoria, que é uma categoria nova. A gente gostaria de estar ganhando show do ano, mas não, então, vai dar show. Ah, eu não queria que fosse a da Marília, não. Eu fiz duas lives esse ano, pra três. Duas, mais ou menos. Eu acho que a Marília mereceu ganhar de live. Live do ano, não, sabe? Eu não achei. Não, não. Meu Deus, eu fiz a sofrência pra galera. A primeira live dela foi uma promoção na internet. De, tipo, meu, sofrência total e... Você viu, Jordana? Eu vi, Blô. Eu vi, eu acho que foi a única live que eu me arrumei, que eu tirei meu pijama, meu moletom, pra poder me arrumar, pra poder dançar. Então, eu acho que a Marília... Caramba, de pijama pra moletom. Não, eu tô de moletom e pijama agora, mas na live dela eu me arrumei. E quais foram outros momentos, assim, gente? Como pra mim? Isso. Cara, eu acho que... Ai, mas desculpa pra mim, gente. Oi, Tata. Também. Elza e Isa. E também, eu acho que o João também. Eu acho que combinou tanto o João fazendo, cantando o Cazuza, fazendo essa homenagem. Eu acho que combinou muito. Achei muito emocionante. Achei que ficou lindo, assim, na voz dele, as músicas do Cazuza. Eu acho que foi um dos momentos também muito emocionantes. Gente, eu juro que eu não senti o João cantar Cazuza. Eu não vi, eu não vi nada. Eu só ouvi as músicas dele. Deve ter sido uma parte muito rápida de Cazuza. Tava dormindo, Blu. Tava dormindo. Tem que procurar depois no YouTube, Blu. Do evento que você apresenta, tem que procurar depois pra assistir. Ele mandou muito cantando Cazuza. Realmente combina na voz dele, assim. E... Assim, o João já é pra rasgar, né? As músicas dele já é pra rasgar. Imagina ele cantando Cazuza. E pra você, Gabi? Qual foi o outro momento marcante? Já falei, Blu. Você não chega a prestar atenção, né? Nos convidados. Ah, não. Olha agora. Ah, não, gente. Você não junta com a minha cara, né? Eu achei que foi muito emocionante, Blu. Você não sentiu aqui pra quem perdeu. Isso. E a Thalita já falou? Já, né? Já. Não? Acho que ela complementou. Complementou. Ah, sim. Lógico, gente. Óbvio. Vamos rir um pouco, gente. Vamos rir? Vamos sim, Blu. Vamos, vamos, Blu. O que você tem pra gente? Oitaca, gente. Oi, Tata. Eu tava esperando acabar a pandemia. Deu nove e meia. Eu falei, ué, não vai. Então eu vou mesmo assim. Boa noite. Boa tarde. Tudo bem? Boa noite, gente. Que coisa. Mas a Thalita me diz uma coisa. Você não acha um pouquinho, assim, é... Exagerar tudo isso que você tá usando? Não? Então, é porque fica na superfície, né? Você é alta. Quando você fala, eu sou a superfície. Entendi. A gotícula chega diretamente do meu canal. Entendi, Tata. Tata, como é que você tá? Eu tô feia, Paulo. Eu tô mais pra ceia já tem um tempo. Tá, tipo a noiva de Chucky, né, amor? Obrigada. Olha só, como é que... Vem cá, relaxa, tá? A gente tá limpinho aqui, tá, gente? Só pra gente falar também sobre isso. Fizemos PCR. Eu não tô fazendo PCR nem mais com cotonete, tá? De tanto que eu já fiz, o richeio, o laboratório, tá trazendo... É... Pra vassoura piaçava. Vassoura piaçava pra tentar achar Covid no meu nariz do tamanho que eu tô já arrombado. Mas era a nariz, gente? Ué. Então, alguma coisa aconteceu. Ai, cara... A live tá acabando já, né? Desses melhores momentos que a gente relembrou, né? E assim, ano que vem, se Deus quiser, vai ter mais, com certeza, né? E eu queria saber de vocês o que não pode faltar no prêmio Multishow de 2021. A gente, né, Thay? A gente. E principalmente, a gente tudo junto. Eu acho que o que não pode faltar é a gente tudo junto, entendeu? Já tem que ter vacina, se Deus quiser. Já tem que estar tudo certo pra gente poder se abraçar. Ter festa no final. Enfim, tá tudo normal, sabe? Pra gente conseguir realmente curtir como o prêmio Multishow merece ser curtido. Eu concordo também. Eu acho que também não pode faltar comida pra gente. Que dá um gás, né, também, sabe? Sabe, pô, tem comida, né? Vai ter comida pra gente, né? Acho que é legal. Não pode... Acho que não pode faltar. Também tô nessa aí. Espero também estar do prêmio Multishow 2021. É a primeira vez agora. E adorei. Espero estar com vocês, quem sabe. Eu amei, gente. E eu prometo que eu vou tentar levar um brigadeiro um pouco mais decente. Eu prometo isso. Prometo a vocês. Ah, então foi isso, gente. Foi um prazer, viu? Estar aqui com vocês. Rever vocês de novo. Pra ficar comentando, fazendo fofoca. Falando no tipo a depressão da Isa, né? Eu sei que vocês não gostam muito dela, né? Obrigada pelo convite de estar aqui, tá, Blu? Nada. Foi um show que chamou. Não foi eu não, tá, gente? Foi um show que chamou. Obrigada por essa voz. Obrigada por essa voz. Então é isso, gente. Foi isso. Um beijo. Tchau, meninas. Muito obrigada. Tchau, obrigada Multishow. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, gente.